Essa equipe acompanhou ontem à noite uma abordagem da equipe da ROCAM, que resultou na apreensão de drogas de dois indivíduos também. Coloca a reportagem do Evandro Mandador aí no ar. Neste momento nós estamos acompanhando aqui as atividades da ROCAM. Podemos pegar aqui os policiais das motos aqui de Maringá, fazendo uma abordagem, inclusive com esses dois rapazes aqui que nós podemos observar na imagem. Esses dois primeiros já foi encontrado uma quantidade de maconha. Eles estavam nesta moto, essa BIS 125, com placas de São José dos Pinhais. E a procura e a abordagem da polícia começou com apenas uma trouxinha, uma pequena quantidade de maconha. E veja só como aumentou. Veja no que a polícia conseguiu encontrar ali, inteligências realizadas numa casa, numa residência que escondia essa quantidade aqui de maconha. Tem também aqui, olha, a gente pode ver a balança de precisão que era utilizada para pesar essa quantidade de drogas para o tráfico. A gente pode contar aqui diversos tabletes da substância maconha e também 25 gramas, que a princípio é de cocaína. O entorpecente estava na casa de Murilo Miranda, de 21 anos. Jefferson Siqueira, de 22, era garupa da moto e também foi encaminhado. O tenente Ulisses também ressaltou o trabalho da polícia militar. Está sempre atenta aos passos da criminalidade. Esse ano já foram cerca de 1.700 prisões que a polícia militar realizou aqui no município de Maringá. Então a polícia militar tem trabalhado intensamente, a população tem contribuído. Todas as informações que a população repassa para a polícia militar, elas são verificadas, são avaliadas e a polícia militar vai sim dar resposta sempre quando a sua população solicitar. Legenda Adriana Zanotto